A pesquisa do IBGE mostra que a inflação continua em baixa no país. De janeiro a abril deste ano, o índice está em 0,92%. É o menor nível para os primeiros quatro meses do ano desde a implantação do Plano Real, em 1994. Cada família tem uma cesta de consumo, né? Nós temos uma cesta que tem aproximadamente 373 itens e a média desses itens é que forma essa inflação. Então, famílias que consomem determinado produto e outras não, então sentem de forma diferenciada esse ritmo da inflação. Em comparação com março, a inflação de abril cresceu 0,13 ponto percentual, puxada pelo preço de medicamentos e planos de saúde. É claro que quando a gente fala em inflação, né? Significa que mesmo sendo baixa está havendo aumento dos preços. E o consumidor às vezes confunde um pouco essa análise. Mas é melhor ter inflação do que deflação. E inflação baixa é o que todos perseguem. No mundo inteiro se estabelece uma taxa, uma meta de inflação em torno de 2% analisado, que é o caso da situação atual da inflação brasileira. Os alimentos, que representam um quarto do consumo das famílias, tiveram pequena variação, de 0,9%. Segundo este economista, os alimentos têm ajudado a manter a inflação em baixa no país e as super safras de grãos de 2017 e de 2018 fizeram com que os preços caíssem. Os preços dos alimentos são os grandes responsáveis por essa queda forte da inflação nos últimos tempos. É uma superprodução que mantém os preços lá embaixo e a inflação sob controle.